quando eu saio em outubro, vou a Cuba tirar a plástica, pegar meu passaporte e volto, eu já volto, eu já tinha acompanhado as greves, tinha acompanhado a luta contra a Ecaristia, tinha acompanhado a eleição de 74 que o MDB perdeu. Eu já sabia que... Tinha acompanhado o surgimento dos sindicatos, dos grandes sindicatos, e já tinha ouvido a voz rouca do Lula várias vezes lá em São Bernardo chamando a luta, a greve, a grande liderança que surgiu. E também já sabia que estava acontecendo no Partido Comunista, no MR8, já sabia que tinha sido bem, já tinha. Então, para mim, quando eu voltei, eu ganhei os outros exilados, eu tenho vivido no Brasil, eu ganhei uma vantagem que eu considero fantástica. Quando eu chego, eu dou uma entrevista. Eu já, de certa forma, sinalizo sobre o PT. Eu já tinha consciência. A proposta do PT já estava na praça. Tinha a proposta do Partido Popular, do Partido Socialista, e aí surgiu a proposta do PT, que já é a história, como é que surgiu tudo. E o Paulo Vanuc e o Frei Beto me levam para conhecer o Lula. Eu conheço o Lula. Logo depois, eu comecei a participar do núcleo, chamado Núcleo das Estrelas, na Rua Augusta, na BI, que era só artista intelectual, ela se participava, a personalidade. O Lula nos convida, isso aí começa as histórias, o Lula nos convida para ser membros do Diretório Nacional, porque nós assinamos o ato de fundação do PT, nós somos um dos 111 candidatos do PT. O Lula queria uma ligação com o movimento estudantil de 68, com a geração de 68, e com essa geração também que participou da resistência à ditadura, em armas ou não, certo? Que muitos não assumiram a tese da luta armada. Tese não, porque virou prática. Nunca houve guerrilha no Brasil, luta armada no Brasil. No Brasil, houve tentativas de treinos, campos de treinamento, que não deram certo, de implantação no Araguaia, e ações armadas, de expropriação, de propaganda, de amendo de torturadores. Nunca houve, né? Nunca se conseguiu instituir, porque não houve também apoio popular a isso, né? Houve uma... Só pra registrar. Nós não aceitamos. Eu falei, não, eu vou pro diretório zonal do Jornal de Paulista, e o Vladimir também, e o Travasse também. Depois nós fomos convidados pra ser candidato a deputado. Falamos, não. Se vai ter um candidato, e eu, Travasse e o Vladimir, vamos travar ser candidato em São Paulo, como o Genuíno foi e se elegeu. E eu, o Vladimir, falamos, não. Eu falei, eu não quero ser parlamentar, eu quero me dedicar à construção do PT. Eu já tinha na cabeça, certo? Que era uma oportunidade histórica única que estava acontecendo no Brasil. Que tudo o sonho da nossa geração de ter um partido de massa, de trabalhadores, de socialistas, estava ali na nossa frente. E que a ditadura podia cair nas ruas, que nós podíamos derrubar a ditadura nas ruas, como a campanha das diretas provou. Então, nós, eu, pra mim, aquilo era, assim, o sonho da minha vida. Então, eu falei, eu vou me dedicar a isso aqui, e eu quero construir o PT. Eu quero transformar o PT em um partido. E aí o que eu vou fazer? Eu quero mostrar. Eu quero transmitir. E aí o... E aí o... Legenda Adriana Zanotto